Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está assistindo esse vídeo. Esse vídeo vai ser disponibilizado no meu Facebook, facebook.com.br, Prof. Marlon e no YouTube, no canal Penal Legal do YouTube. Eu vou tratar sobre um assunto que veio em discussão agora, eu vou ser sincero para vocês, estou um pouco alienado a essa situação, então eu não sabia da discussão. Conversando com um colega hoje, em um encontro de advogados criminalistas, ele me falou a respeito desse assunto e a gente acabou discutindo um pouquinho ali e eu resolvi chegar aqui no escritório e me aprofundar a respeito para que eu pudesse emitir minha opinião e pudesse gravar alguma coisa um pouco mais técnica, até porque eu encontrei muito pouca coisa técnica quando eu estava fazendo uma pesquisa a respeito. A situação é um rapaz que ele teria se masturbado dentro de um ônibus e ejaculado no pescoço de uma mulher que estava sentada e ela percebeu e teve uma briga, a gente já vai entrar nesse mérito. Antes de entrar no mérito dessa discussão, eu queria pedir para você que me acompanhe em relação a esses vídeos, que estuda através desses vídeos, que desse uma opinião nos comentários, seja do Facebook, seja do YouTube e você vai dizer se você gostaria que eu fizesse mais vídeos, mas sem edição. Então fazer vídeos mais ou menos como esse, mas não necessariamente de opiniões acasos, mas sim de aulas, falando sobre concurso de pessoas e outras coisas, vídeos mais rápidos, só que sem edição e colocar esses vídeos mais vezes por semana. Então o meu problema é a edição, demora muito para editar. Então eu coloco esses vídeos aí duas, pelo menos duas vezes por semana eu me comprometo a colocar vídeos, só que sem edição. Pelo menos duas, talvez três, talvez quatro, dependendo do dia, pode colocar até mais. Vídeos rápidos, sem edição, de aulas, comentários, algum tipo de coisa. Se você gostaria que fosse feito isso aqui no canal ou na página do Facebook, eu peço a gentileza que você comente embaixo desse vídeo e diga se você gostaria ou não. Então, em relação ao caso específico, eu vou tratar de uma forma pormenorizada. Então eu vou dizer para vocês o que é o caso, depois eu vou falar das três possibilidades de enquadramento penal que nós temos desse caso e por último eu vou dizer, e já vou desclassificando aquilo que eu acho que é ou que não é, e por último eu vou dizer a situação da liberdade dele, dos problemas relacionados à liberdade ou não e coisas do tipo. Então, para começar, o caso. De onde eu estou tirando essas informações? Eu fui pesquisar a respeito e eu tive a felicidade de encontrar a decisão do juiz que foi na audiência de custódia que ocasionou a liberdade desse rapaz. Então, o que aconteceu? Se não me engano, no dia 28, no estado de São Paulo, cidade de São Paulo, um rapaz com um histórico de agressões sexuais, seja um estupro, seja constrangimento sexual de qualquer natureza, então eu já tenho um histórico, apesar de que na decisão não falava nada. Eu acredito que ele não tenha nenhum tipo de condenação criminal a respeito disso ainda. Então, ele tem processos, ele tem talvez inquéritos, mas ele não tem condenação criminal. Isso é importante, tecnicamente isso é importante. Esse cara, ele teria se masturbado dentro de um ônibus, sem que ninguém percebesse essa masturbação, e teria ejaculado, e essa ejaculação foi no pescoço, ou algo da ejaculação atingiu o pescoço de uma mulher que estava sentada. A mulher ficou, é um absurdo, com certeza, é um absurdo a situação, ela se sentiu extremamente constrangida, e falou, e gritou, e as pessoas ao redor tentaram bater nesse cara, e o cobrador, o motorista, impediram, e esse cara foi preso, foi levar à delegacia. A delegada pediu a prisão preventiva, a conversão da prisão em flagrante que aconteceu naquela situação, em prisão preventiva. Ele foi para a audiência de custódia, e na audiência de custódia é bom destacar alguns pontos. Primeiro, a defesa, a defensoria pública, se não me engano, ela pediu a liberdade, pediu o relaxamento da prisão, porque não tinha prisão preventiva ainda. O Ministério Público concordou com esse pedido. Então o Ministério Público concordou com o relaxamento, não enxergou no caso algo que devesse gerar a prisão preventiva daquele rapaz. E o juiz concordou com a defesa e com o Ministério Público, portanto o cara foi libertado logo em seguida. Vamos ver agora as três possibilidades. Um rapaz que se masturba dentro de um ônibus, sem que as pessoas percebam, e jacula no pescoço de uma mulher. Qual crime poderia ser ou qual contravenção? Eu vejo três possibilidades que você pode enquadrar essa situação. Claro que, ao meu ver, uma delas apenas se encaixa, as outras não seriam, mas pelo que eu vi a discussão está em três elementos. O primeiro deles seria o estupro. O estupro é constranger alguém, mediante violência ou agrava ameaça, a ter consigo praticar conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso, mais ou menos assim está escrito lá no artigo 213 do Código Penal. E a pena lá vai até 10 anos, é uma reclusão de até 10 anos. Além disso, nós temos outra possibilidade também no Código Penal, que é o ato obsceno. E o ato obsceno está no artigo 233, se vocês me permitem, eu vou ler para vocês. Praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto, ou exposto ao público, pena detenção de três meses a um ano ou multa. Perceba uma grande diferença. O estupro tem uma pena de seis a dez anos. Aqui nós temos uma pena de seis meses, de três meses a um ano, que é pífia, é uma pena mínima. E nós temos uma outra possibilidade, que é uma contravenção penal, está lá na Lei de Contravenções Penais, no artigo 61, que nós chamamos de importunação ofensiva ao pudor, que ela vai dizer o seguinte, artigo 61, importunar alguém em lugar público, ou acessível ao público, de modo ofensivo ao pudor. Pena multa de 200 mil réis a dois contos de réis. Esse 200 mil réis a dois mil contos de réis é porque o nosso código, as nossas leis são muito antigas, e essa moeda não é atualizada. Nós que temos que atualizar quando for aplicar o tipo de pena. Vamos começar do... Esse, no caso, eu falei do maior para o menor. Agora vamos começar do maior para o menor de novo, para a gente ir classificando ou desclassificando essa situação. Não esqueçam, é um rapaz que se masturbou dentro de um ônibus e acabou gozando do pescoço de uma mulher que estava ali sentada. Quando a gente fala do estupro, o estupro tem um verbo, que é o verbo constranger. Uma das discussões que eu vi relacionada à mídia, naquela situação de transformar uma notícia e deixar ela mais absurda, é dizendo que o juiz disse que não houve constrangimento em relação à mulher. E, tecnicamente, para o direito penal, não houve constrangimento, porque o constrangimento que é dito no artigo 213, ele é um constrangimento mediante violência ou grave ameaça. Então, quando o artigo 213 fala constranger mediante violência ou grave ameaça, ele está dizendo que ele restringiu as formas de constrangimento para ser considerado crime de homicídio, a violência ou a grave ameaça. Então, se um constrangimento moral, por exemplo, ele não é considerado um constrangimento para estupro. Um constrangimento libidinoso, como foi esse caso, a mulher, com certeza, se sentiu constrangida, e tem mais a que se sentir constrangida mesmo, porque foi um ato extremamente agressivo. Ela não é o constrangimento que nós temos para enquadrar no crime de estupro. E a culpa disso não é do juiz, a culpa é de quem fez a lei, quem criou a lei do estupro. Lá, tecnicamente, no estupro, está escrito constranger, mediante violência ou grave ameaça. Então, só se enquadramos no estupro, esse qualquer ato libidinoso, que é extremamente abrangente, pode ser, inclusive, forçar alguém a tirar roupa, só se enquadra em relação ao estupro se houver esse forçar. Então, se houver essa questão da violência ou da grave ameaça, para interferir na questão da vontade daquela pessoa que está fazendo aquele ato. Então, sem a violência ou grave ameaça, não existe o crime de estupro. Então, ao meu ver, já podemos desclassificar a questão do estupro, porque, nesse caso, definitivamente não houve violência ou grave ameaça. Tanto que a menina só percebeu o que estava acontecendo quando ele ejaculou nela, ejaculou no pescoço dela até ali. Ninguém sabia o que estava acontecendo. A partir dali, então, durante o ato, não houve qualquer tipo de violência ou grave ameaça, seja em relação à menina, seja em relação a alguém ao redor, para que aquilo pudesse acontecer. Vamos para a segunda possibilidade, entre as mais graves para menos graves, que seria a questão do ato obsceno do artigo 233. Confesso que, entre o ato obsceno e a questão da importunação ofensiva ao pudor, eu fico bem na dúvida. Me faltam elementos para eu poder te dar uma opinião a respeito da situação, mas eu vou dizer o que teria que ter acontecido para ser um desses dois crimes. Me faltam elementos porque, dentro da decisão do juiz, não fala nada a respeito de se ele colocou o pênis dele para fora e se masturbou e depois isso ejaculou no pescoço da menina, ou se ele se masturbou de forma escondida, seja por um casaco, seja por alguma coisa, de forma que não aparecesse para as demais pessoas, ou pelo menos de forma pública, mesmo que ninguém percebesse, mas não aparecesse para as demais pessoas. Essa questão de que ele estava se masturbando em um local público. Então, se ele fez, sei lá, com um buraco na calça, ou com um casaco por cima, ele se masturbou de forma escondida e depois essa ejaculação acabou escapando de alguma forma e saiu do lugar que estava escondido e acabou acertando a mulher, ao meu ver, não teria como ser classificado como um ato obsceno. Porque o ato obsceno demanda uma ofensa pública em geral. Então, o ato obsceno demanda uma situação em que você ofende as pessoas que estão ao redor, ou pelo menos tem um grande potencial de ofender essas pessoas que estão ao redor. E se você... ninguém percebeu aquilo. Perceberam apenas quando houve ejaculação e a mulher gritou. Então, se ninguém percebeu, ou as pessoas estavam desatentas, ou talvez esse cara tenha feito de maneira escondida. E se ele fez essa situação de maneira escondida, se ele escondeu o órgão genital dele para que ele pudesse fazer a masturbação e ninguém percebesse essa situação, ao meu ver, não teria como ser classificado como um ato obsceno. Agora, se ele fez isso de maneira aberta, de maneira pública, colocou lá o bingolinho dele para fora e masturbou o órgão sexual dele e as pessoas não perceberam, porque sabe lá Deus o que estavam fazendo? Estavam lá viajando nas ideias ou querendo, pensando no trabalho, pensando na volta do trabalho. Se ele colocou o bingolinho dele para fora e ele masturbou, aí, ao meu ver, seria o crime de ato obsceno. Seria um crime com a pena ridícula, uma pena de três meses a um ano, até pela gravidade do fato, dependendo da situação, consideram a pena ridícula. mas seria o crime de ato obsceno. E ainda assim, ele não deveria ter ficado preso. Aí nós temos uma outra possibilidade, que seria a importunação ofensiva ao pudor. A importunação ofensiva ao pudor, pessoal, ela está lá no artigo 61 da Lei de Contravenções Penais. E ela vai ser quase um estupro sem violência ou sem grave ameaça. Então, é importunar alguém em lugar público ou acessível ao público. Então, é em lugar público, assim como o ato obsceno, é em lugar público, ou aberto, ou acessível ao público, de modo ofensivo ao pudor. Só que na importunação ofensiva ao pudor, isso é direcionado a uma pessoa. No ato obsceno, isso é direcionado de maneira geral. Então, como a intenção dele, provavelmente, for importunar aquela mulher, talvez ele estivesse se masturbando até em relação àquela mulher que estava ali sentada, ao meu ver, claro que, lembrando que se ele colocou o bingolinho dele pra fora e se masturbou na frente de todo mundo, mesmo que as pessoas não tenham percebido, ato obsceno. Agora, se não o fez, acredito que seja o artigo 61 da Lei de Contravenções Penais, que foi o que o juiz concluiu em relação àquela situação. Então, lembrando, estupro, ao meu ver, de forma nenhuma, porque deveria ter essa violência ou grave ameaça sem esses dois elementos, ou um desses elementos, não tem como a gente falar de estupro e não houve no caso. Constrangimento houve? Houve, mas não com violência ou grave ameaça. É ato obsceno. Se ele colocou o bingolinho pra fora, ato obsceno. Se ele não colocou, ao meu ver, não seria ato obsceno. Então, seria a importunação ofensiva ao pudor que tem uma pena ridícula, uma pena de multa. Aí tá, então, nessa situação, o juiz, olhando um pouco do caso concreto que eu pude perceber, que eu pude olhar, o juiz, ele tá certo ou tá errado? Ao meu ver, ele tá certo. Primeiro, porque não tem nenhum elemento que diga na situação de ele ser primário ou não ser primário. Só fala que ele teve outros casos relacionados à situação, porém, não tem nenhuma condenação a respeito desses casos. Nessa situação, esse cara, esse cidadão, ele possivelmente é primário. Possivelmente é primário. E se ele não foi condenado de forma nenhuma, ele ainda por cima tem bons antecedentes. Ah, mas é um absurdo. Ele tem, sei lá, 15, 20, 30, 40 passagens por, talvez, estupro ou própria violação sexual mediante fraude ou talvez a importunação ofensiva ou pudor, qualquer coisa. E ele é primário? Tecnicamente, a pessoa é primária até o momento em que ela é condenada sem direito a qualquer tipo de recurso, então, com trânsito em julgado. Até lá, a pessoa é primária. E bons antecedentes também. Você não pode usar como maus antecedentes algo que não seja uma condenação criminal, porque até a pessoa ser condenada, mesmo que ela tenha um histórico gigante, seja pego em flagrante, para o direito, para o direito penal, ela é considerada inocente. Então, nesse caso, ele seria, em tese, primário de bons antecedentes. Se ele é primário de bons antecedentes, ele não, nele, contra ele, não pode ser aplicada a prisão preventiva nesse caso. Não pode. Não é uma questão de, ah, ele deveria ter pensado diferente. Não tem como. Porque a prisão preventiva, em relação aos primários de bons antecedentes, ela só pode ser aplicada a crimes com pena máxima superior a 4 anos. Então, como a gente viu aqui, não é estupro, que seria uma possibilidade dessa. O ato obsceno tem uma pena de até um ano e a importunação ofensiva ou pudor tem uma pena de multa. Nenhuma dessas tem pena de máxima de até 4 anos, então não poderia aplicar esse caso. Mas tem um outro ponto que a gente tem que levar em consideração. Então, ao meu ver, olhando para o caso concreto, o juiz está certo. Tanto é que o próprio promotor pediu para que o rapaz fosse liberado, e a defensoria pediu, o juiz concordou com a situação. Então, não foi, se vocês consideram um erro, não foi um erro judiciário. Foi um erro de todo mundo ali que estava envolvido, inclusive da própria promotoria. Agora, olhando para um outro elemento, esse cara, talvez ele tenha um histórico gigante de violência ou violação ou violência ou importunação sexual. Isso, entrando num mérito que não é minha área, porque eu entendo de medicina como entendo de, sei lá, física quântica, pode ser considerado, talvez, uma doença. Nós sabemos que existem doenças mentais, tecnicamente relacionadas como doenças mentais, que incluem essa situação de você ter, sei lá, esse impulso para a questão sexual incontrolável. Isso pode ser uma doença mental. E se for uma doença mental, todo mundo tem o direito de ser doente mental. A não ser que você venha, através dessa doença mental, cometer um crime. Então, esse cara, se ele já está respondendo por estupro, se ele já está respondendo por outros atos relacionados à violência sexual, e pelo que eu entendi, ele está respondendo, inclusive, por estupro, mesmo que não tenha sido condenado a estar respondendo por estupro, a ele poderia ser aplicada não à prisão, mas uma medida de segurança. Então, talvez, uma internação, ou pelo menos um tratamento, na verdade, o ideal seria, olhando a pena do crime, uma internação, ele poderia ser internado com medida de segurança para que fosse tratado, e a internação, a medida de segurança, ela, tecnicamente, legalmente, ela não tem prazo definido, apesar dos tribunais estipularem um prazo final, ela não tem prazo definido, ela não tem prazo máximo definido, então a internação, ela dura, basicamente, até que o tratamento, ele se consuma, então o tratamento não existe mais porque não tem mais necessidade, a pessoa se cura, acaba a internação. Claro que não vou entrar no mérito dos tribunais, que decido de maneira diferente, até eu penso de maneira diferente, mas o código penal em si, ele não coloca prazo máximo para a questão da medida de segurança. de segurança. Então, ao meu ver, minha opinião, de novo, se você não concorda, é direito seu, esse cara não poderia ter sido preso, mas talvez ele já devesse estar com a aplicação de uma medida de segurança, talvez pelos outros crimes, porque se ele já tem uma tentativa de estupro, ou um estupro na carreira dele, criminosa, ele já está respondendo por causa disso, e houve em algum momento uma situação em que houve esse constrangimento mediante violência ou grave ameaça. Em relação a essa questão, de ele importunar alguém dentro do ônibus, mesmo que ele tenha gozado no pescoço dessa mulher, mesmo assim, eu não enxergo o estupro pela falta da violência ou da grave ameaça. Se está errado ou não, você tem que mudar o código, não a opinião de quem está lendo o código. Agora, em relação a esse, talvez, outro estupro que ele tenha, pelo que está descrito na peça, na ata de audiência, ele tem um histórico, inclusive de estupro, em relação a esse estupro anterior, talvez esse cara já devesse estar em medida de segurança, se tratando, para que não, ele é um perigo para a sociedade, se ele tiver todo esse histórico mesmo, e sendo um perigo para a sociedade, como um doente mental, que provavelmente é, ele deve ficar sendo tratado através da internação. Internação não é cadeia, é tratamento, mas restringe a liberdade da mesma forma, só que com o objetivo de tratar alguém que está doente. Então, esse cara, sendo um doente sexual, lembrando que eu não sou médico, eu não entendo bolhufas de medicina, ele sendo um doente sexual, ele deveria ser tratado como medida de segurança. Então, pessoal, é isso. Estou vendo várias opiniões xingando muito o juiz, então se for para xingar o juiz, tem que xingar também o promotor, me xinga também, xinga a defensoria, xinga todo mundo, mas não xinga só o juiz, porque o juiz apenas atendeu um pedido da defensoria e uma concordância desse pedido do próprio Ministério Público dentro desse processo. Então, a importunação ofensiva ao pudor é uma contravenção penal com uma pena ridícula, uma pena de multa, e ela inclui todas as situações que têm essa importunação do pudor. Então, mesmo ao meu ver, essa questão de você ter ejaculação no pescoço de alguém ou você, sei lá, se roçar em alguém dentro do ônibus, só que, desde que nessa situação não haja a violência ou grave ameaça. Para a gente encerrar, eu vou dar um exemplo de uma situação que seria praticamente idêntica, mas que em uma circunstância seria importunação ofensiva ao pudor e na outra circunstância seria o estupro. Pensa em alguém se roçando em uma mulher dentro do ônibus. Então, o cara está lá, aproveita que tem uma mulher de coça, ele vai lá e começa a roçar o seu órgão sexual por dentro da calça, segurando na parte de cima, ele roça na mulher. Até aí, nós temos o crime de importunação ofensiva ao pudor. Então, não tem, o crime, desculpa não, contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor, porque não houve, apesar de ter essa questão sexual envolvida, não houve violência nem grave ameaça. Ele só foi lá e roçou na mulher. Agora, se ele roçou na mulher, a mulher virou para ele e falou, seu desgraçado, não sei o que, ele puxou uma faquinha, encostou nas costas dele e falou assim, fica quietinha, me deixa roçar em você. Ou uma arma, ou qualquer outro tipo de arma, ou uma faca, ou falou assim, se você abrir a boca, eu vou te arrebentar, eu vou te matar, ou coisa do tipo. E ele fez o mesmo ato, ficar roçando nela, só que antes, se ele teve essa questão da violência ou da grave ameaça, aí você torna a mesma situação a questão do estupro. Então, nesse caso, que aconteceu do ônibus, se a mulher tivesse percebido que ele estava se masturbando, e quando ela tivesse ameaçado fazer alguma coisa, ele tivesse dito para ela, se você abrir a sua boca, eu vou te matar. Aí nós teríamos o crime de estupro, e não a contravenção de importunação ofensiva ou pudor. Aí a pena seria de 6 a 10 anos, e não uma pena apenas de multa. Então, é uma pena de multa apenas porque falta esse elemento da violência ou da grave ameaça. Então, pessoal, é isso, essa é a minha opinião. Não esqueçam de dar a opinião de vocês, tanto em relação a esse caso, quanto ao que eu perguntei no começo do vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui, e até a próxima.